Então é isso, senhoras e senhores, estamos aqui falando de mais uma semifinal da ESL Pickup de número 88. Temos Hitman de um lado para 1 a 0 contra o Fish. Fish não conseguiu executar um bom jogo. Um jogo como a gente é acostumado em ver as partidas do Fish. Garota que cresceu muito do cenário. Depois de chegar várias vezes em altas posições, principalmente na ESL das Américas. E Voltmeyer tira algum jogo bom ali na Ásia também. Mas Hitman agora vai fazer um jogo um pouquinho mais tradicional. A build anteriormente era uma build full focada na T2, mas nesse jogo ele vai para Farsir e Headhunters tradicional. Então ele precisa do Warmeel para desbloquear os Headhunters e talvez o Léo Chávez e a galera aí vai perceber porque é um jogo tão forte se você executa bem os Headhunters. Se você não sofre muita punição. Porque vai começar a chover Headhunters e com o suporte desse garoto aí na tela. É difícil de você fazer uma briga muito boa quando você tem tantos... Tantas unidades corpo a corpo. Vamos lá. Fish fazendo novamente um campo bem ousado por aqui. Hitman vem para roubar o campo. Pega somente um item de atributo. Fica por isso. O Fish já conseguiu executar o campo. Pega o level 2 e com a Ju... Agora ele já tem aura de inteligência aumentando o... A regeneração de mana. E muito elemental. Tendo spamado. O ritmo de jogo vai ser bem diferente do jogo passado. Tô sentindo já desse comecinho por aqui. O level 2 veio muito rápido. Ele, claro, ele resolveu fazer um campo que era ousado, velho. Que não tava no livro de aberturas aí do Hitman. Você conseguir... Você neutralizar esse campo aqui. Ele não pegou a visão que esse campo tava sendo feito e não conseguiu contestar nada. Sem falar que é high grounder. Ele tem que subir por aqui pra ter a visão. Fish tirou proveito disso. Tá ali, ó. Tentando, 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 tentando... Tá. Tentando ganhar XP. Já tá com 110 pontos. Fish tá ali com o level 2. Fazendo o campo... Por todo o mapa. Passeando com esses footmans. Ele tá separando os footmans, eu acho que, por conta do medo, do receio, que ele tem desses headhunters. A briga frente-a-frente é muito ruim até... Defende. Então, ele separou, colocou os footmans lá longe. Não queria forçar a briga frente-a-frente até ele ter esse upgrade. O que que permite você levantar os escudos e os footmans conseguem aí rebater, né? Conseguem devolver algum dos hits, sem falar que eles aguentam muito mais os headhunters. Então, o planejamento aí do Fish era pegar o level 3, como ele conseguiu agora. Salvar o máximo de footman possível. Não perdeu nada. Tá um jogo muito bom pra ele. E agora, ele vai tentar atrasar o jogo da Tier 2. No jogo passado, os xamãs, nesse momento, já estavam no jogo. Agora, não tá sendo da mesma forma. Hitman acaba tomando muito invertida. Já parou, inclusive, a produção de headhunter. Ele tá indo pra grunt, porque ele percebeu que já tem upgrade de defend. Não convém mais ele ir pra headhunter, por conta da resistência desses footmans. Tentando forçar em cima do Ark Burrow. Vem e vem. Meus amigos, tem que vem. Vai do outro lado. Consegue espantar. O Arquimago. Mas, por enquanto, tá sofrendo um atraso gigantesco. Ele tenta manter essa Ark Burrow de pé. Tenta manter de todos os jeitos possíveis. Mas, toda essa movimentação de reparo aqui custou caro para o Hitman. Porque os recursos dele só vão permitir ele levantar as construções de Tier 2 agora, velho. E dedicou todos os peões para salvar essa Ark Burrow e não tomar uma invertida. Não conseguir mais produzir mais nada de exército. Conseguiu. Conseguiu. Show de bola. Vai aparecer essas construções, essas unidades muito tarde. E o Fish continua neutralizando, cara. Continua neutralizando, atrasando o jogo do adversário. Sinto que esse jogo aqui vai dar melhor para o Fish. Vamos ver se o Hitman vai continuar também nessa pressão consistente. O pessoal da Sintia se caiu. Eu nem percebi se tinha caído ou não por causa do delay. Mas dá um F5 aí e já estamos de volta. Não sei por que nesses horários aí de madrugada a minha provedora de internet está meio me trolando, cara. Ontem aconteceu da mesma forma. Lá por volta da meia-noite a internet cai. Mas já ela volta. Só foi a stream. Porque a live aqui dentro da partida ainda estou on. Enfim. Burrow imortal por aqui. Bom, mesmo o Tauri vai ser tão imortal quanto. Já conseguiu pegar o level 2. Não está aí no level desejado, que é o level 3. E o Fish continua na pressão. Vai para as unidades mais fracas. Bate em retirada. O Tauri King já está para aqui. Aplicando aquela pressão mais uma vez. Fazendo a pressão acontecer. Quem sabe conseguir cancelar alguma coisa. Mas dessa vez está um pouquinho mais difícil. A resposta está sendo um pouquinho mais dura. E o Fish só quer ganhar tempo. Vocês devem estar achando. Por que o Fish está comprando essa briga? Ele é maluco? Calma que está tudo nos planos aí do jogador da Singapura. Calma que está nos planos dele. Calma, calma, calma. Que vocês vão entender. Porque agora ele vai recuar. E eu vou mostrar. Ele está indo para Skyrafe Griffos Tier 3. Como no jogo passado. Então ele vai para um exército mais tecnológico. Mais poderoso. E que O Ritmo vai ter mais dificuldade de neutralizar. Porque se ele está indo em um exército aéreo. Precisa de unidade. Ou Que Dê dano em aéreo. Ou que consiga neutralizar. Esse fato de ser aéreo. Como é o caso de Raider. Está indo para Snare. Só agora. Com o Snare você consegue descer. Aquele Aquela unidade aérea. E todas as unidades do chão batem nela. Mas também seja um pouquinho tarde. Ele não está puxando. Ai, ai, ai. Ele tomou uma invertida por causa disso. Ele não tem economia ainda para ficar spamando o grifo. E grifo é caro, velho. O que ele acabou optando foi para um paladino terceiro. Está começando a ir para os grifos agora. A economia dele não tancou assim uma movimentação tão rápida. De T1 e de T2 para T3. Fazendo o terceiro herói sem dó. Então teve que dar um fôlego aí. Produzindo os grifos só agora. Esses dois Scarrafe aqui ainda estão meio perdidos. Eles são mais para neutralizar caso apareça o Batrider. Algum outro Windrider por aqui. Ah, está vindo para Cavaleiros também. Cavaleiros é uma unidade de linha de frente muito forte. Então ele está indo para uma composição mista entre exército terrestre fortíssimo e um exército aéreo. Também com potencial de DPS alto. O Paladino, isso tem um bom... Uma boa duração de dano. Está aí. Como o Hitmon vai responder? Tem um Taurin forte. A preocupação fica em responder o exército aéreo. Por enquanto, continua produzindo mais e mais grifos. Quero dano. Olha o dano que ele consegue executar. Mesmo assim, tem que salvar esses cavaleiros que estão aguentando todo o dano sozinho. Não pode deixar ele morrer assim de graça, não. Perdeu na idade. Tier 3 custa caro no coração, na economia, nos cofres dos humanos. Dois grifos. Já nos céus. Isso aqui já começa a preocupar. Não pode perder o Arquimago. O Arquimago já teve que forçar uma poçulzinha por ali. Acabaram sendo pegos. Fiche. Vai perder os dois Dragonhauts. Está lutando. Agora com mais condições aí contra... O jogador da América do Norte. Os dois grifos ainda incontestáveis. Para cima do Farsir. Talvez ele tenha que forçar o teleporte. Ele consegue executar. Consegue executar o Farsir e ainda elimina um Grunt ali no meio do caminho. Esses dois grifos estão dando trabalho, meu amigo. Olha o dano que eles conseguem executar. Para cima de Grunt. Para cima desses Raiders por aqui. Então vai indicar mais um Dragonhawk. Mas a tríade de heróis está dando o que falar, velho. Com muitos elementais aguentando por tanto tempo. Vixe, chega na Tier 3 e está aí. Farmando e farmando muito bem. Agora vai contestar em cima da expansão. Puxando e lixando. As tropas de um jogador da América do Norte. Mais e mais grifos. Está indo agora para quatro. E eu... Fica naquela situação. Como eu vou contestar agora, velho? Como eu contesto isso? Já são quatro grifos. Está começando a escalar de um jeito que... Ele não vai conseguir controlar mais, cara. Ele não tem resposta aérea. Não tem resposta aérea. E está vindo ainda com um upgrade para causar dano em várias unidades. Vai se arriscar em fazer o campo vermelho. A gente não está preocupado com a expansão. Confere por ali. Não tem nada. Ele está produzindo. Raiders. Revivendo ainda o farcírio. Do outro lado. Vixe, fazendo o campo vermelho. Nessa melhor de três, esse jogo está dando o fiche, meu amigo. Mas não dá para contar a vitória muito cedo. Porque esse campo aqui, ele apanhou e apanhou muito. E está demorando para fazer. Esses golems não estão tomando dano dos grifos. Por quê? Porque ele é invulnerável à magia. Ele tem que acertar com os heróis e com os cavaleiros. Consegue fechar. Pega o level 3. Pega a aura de Death Knight aqui no meio. Tem uma poção de vulnerabilidade. Está sofrendo dano aqui dentro da base. Mas, por enquanto, ele não força nada. Continua fazendo grifos. O jogo do fiche esteja bom, hein? Talvez, talvez, talvez. Tem que tomar cuidado com esse paladino, cara. Por isso que tem uma poçãozinha por aqui. Olha o dano que ele vai conseguir executar, meu amigo. Olha o dano, olha o dano, olha o dano. Opa, porque tem dois saúdo aqui? Não, não quero comprar essa briga, não. É agora... É jogo de foco. Precisa focar as unidades certas. Acaba tomando uma invertida. Montanquím. Olha essa batida no chão! Que vaporada que ele faz no exército do ritmo. O ritmo vai embora. E retirada, retirada. Mas olha a dor no coração Do jogador norte-americano Que destruição Aí O Fish tá conseguindo executar A urenha acaba caindo Ele manda o GG Que jogo, velho Que jogo, que jogo, que jogo, mano Eu já tinha comentado Ali no comecinho Tá um jogo bom pra ele Então é um jogo bom E eu não vou comentar muito mais Porque eu sei que o Hitman é o cara desesperado Que vai querer criar sala E se eu perder o timing Ele não me deixa entrar Então Aí, um a um, vamos ver qual vai ser o terceiro jogo